O mês de dezembro sempre chega acompanhado de várias listas e premiações de melhores do ano. Todo mundo quer saber quais foram os melhores jogos, os melhores filmes e as melhores músicas lançadas nos últimos meses. Mas nem tudo são flores. Enquanto alguns dos lançamentos inovam e agradam ao público, muitos caem no esquecimento ou não tem o efeito desejado pelas marcas. É por isso que hoje vamos conversar sobre os gadgets que floparam em 2022. Vamos lá? Com a expansão de serviços de jogos em nuvem como o Xbox Game Cloud e Nvidia GeForce Now, grandes oportunidades surgiram no mercado para as marcas como a LG e Samsung que lançaram TVs compatíveis com o serviço. Você só precisa da TV e um controle para jogar. Pensando em entrar nessa, a Logitech investiu também em um console portátil para rodar os jogos em streaming, o Logitech G Cloud Gaming Handheld, mas desde a pré-venda ele não ganhou muita confiança. Além do preço alto, 300 dólares em oferta, suas especificações são inferiores aos de concorrentes como o Valve Simdeck, que tem um custo-benefício muito melhor. Para piorar, a Logitech projetou o portátil com foco no serviço Google Stadia, que teve seu fim decretado pelo Google meses depois do lançamento do console. O Google Stadia foi lançado em 2019 como um serviço de jogos online que podia ser acessado por vários dispositivos, mas com um catálogo pequeno e alcance limitado, ele cedeu muito espaço para os concorrentes. O encerramento de suas atividades foi decretado para o começo de 2023, mas a empresa já está emitindo os reembolsos. Agora, vamos falar sobre outro flop da Meta. Os óculos de realidade virtual marcam presença no imaginário gamer há décadas. Quem acreditou muito nessa ideia foi o Mark Zuckerberg, criador do Facebook e dono da empresa Meta. O bilionário tem investido rios de dinheiro em metaversos e aparelhos conectados de realidade aumentada e virtual. Em 2022, tivemos o anúncio do MetaQuest Pro, uma versão atualizada do óculos de realidade virtual da marca. O problema é que a empolgação de Zuckerberg não bateu com a realidade. Em geral, várias empresas estão investindo no metaverso como uma forma de expandir seus negócios. Mas o interesse do público à tecnologia e ao hardware relacionado não está dando muitos frutos. Em uma carta aberta, um acionista da Meta pediu para Zuckerberg rever seus objetivos, já que o plano de ação da empresa prevê um investimento de 10 a 15 bilhões de dólares por ano ao longo de 10 anos no metaverso. Complicado, né? Apple e Samsung lideram a competição quando o assunto é smartwatch. Esse ano, o Google também entrou na disputa com o Pixel Watch. Quem também considerou entrar na briga, mas desistiu, foi a própria Meta, mais uma vez. Alguns vazamentos e declarações da própria empresa contavam para o lançamento de um smartwatch, digamos, peculiar. Isso porque ele teria duas câmeras, uma na parte da frente com 5 megapixels e uma voltada para o pulso do usuário com 12 megapixels. O conceito era desmontar o relógio e usar o que seria a câmera traseira para tirar as fotos e depois devolver o componente central à pulseira. O problema do protótipo é que as câmeras atrapalhavam os trabalhos de sensores de saúde, como os em smartwatches, além do fato de que ele não teria integração com outros sistemas operacionais, apenas com as redes sociais do Facebook e itens como o MetaQuest. Outra empresa que está recalculando a rota é a Snap, criadora do Snapchat. Ela teve que se readaptar ao mercado diversas vezes nos últimos anos devido à competição ferrenha com outras redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp e acertos da Meta. Percebendo a popularidade dos drones, a Snap lançou o Pixie, uma câmera de selfie em formato de drone que não exige documentação especial para operá-la. Mas apenas 4 meses depois veio o anúncio de sua descontinuação. Não houve muita explicação, mas é provável que a marca esteja tomando cuidado na hora de fazer investimentos, já que o retorno não foi tão positivo. A pandemia de Covid-19 apresentou muitos desafios para a sociedade. Algumas empresas souberam investir em tecnologias úteis para essa realidade, mas outras, tentando inovar, não convenceram muito não. Foi o caso da máscara Razer Zephyr Pro. Com a promessa de filtrar vírus e bactérias com muito estilo, a máscara até arrancou boas reações no começo e movimentou a internet por parecer uma máscara gamer. Mas ela não manteve o hype. Com um preço inicial de 150 dólares, os primeiros compradores apontaram uma série de problemas na máscara, que teve vários relançamentos entre 2021 e 2022. Segundo os usuários, os ímãs que apreendiam no rosto não eram muito fortes, o que permitia uma entrada de ar não filtrado. Sua iluminação também não mostrava a boca do usuário como prometido no conceito, e o amplificador de voz não funcionava bem, abafando o som. E o ponto mais importante, os filtros e o sistema de segurança da Razer Zephyr Pro não podem ser classificados como uma máscara N95, tirando o sentido do gadget. A não ser que você queira fazer cosplay de um personagem de Cyberpunk, ou apenas queira parecer muito legal mesmo, ele só vai ter essa função pra você. Concluindo, a história é assim mesmo. Nem toda invenção é um sucesso e às vezes é uma questão de tempo até que ela evolua ou inspire outras pessoas a continuarem progredindo nesse campo. Logitech, Google, Meta, Snapchat e Razer já acertaram várias vezes, e com certeza ainda vão lançar muitas novidades em 2023 pra contornar os flops desse ano. E você, acha que faltou um flop aqui nessa lista? Conta pra gente no campo de comentários. Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva aqui no canal, e ative as notificações e o sininho pra não perder as nossas novidades. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.